Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu quero passar para vocês aí o motivo pelo qual nós adicionamos água aí no lançamento do BGS. Então se você está curioso e quer saber por que é utilizado água no processo, fica comigo e bora para o vídeo. Primeiro precisamos entender que BGS vem de brita graduada simples, correto? Então, ou seja, eu possuo diferentes granulometrias aí da minha brita. Tem brita zero, brita um, pó de brita, tem o pedrisco, então vai ter de tudo no BGS. E o que acontece? Nós adicionamos água pessoal nesse processo porque possui vazios no BGS. Então quando você adiciona água, ela vai preencher esses vazios e o rolo compactador liso, no caso, dando o acabamento, ele vai compactar melhor. Porque essa água vai chegar nesses vazios, vai ter mais uma aderência melhor e a compactação vai ficar melhor. Ou seja, nós precisamos de uma boa compactação para que a carga que seja sobreposta nesse BGS, ela seja melhor distribuída no nosso piso. E onde que esse processo é utilizado pessoal? Toda vez que você tem BGS, que você tem a necessidade de estar utilizando o BGS aí na sua obra. Vemos bastante em pavimentação, no caso desse do piso que eu estou trazendo para vocês o passo a passo. Então depois dessa compactação, nós já passamos já para a execução do piso em si. Então eu acredito que ficou bem explicado nesse vídeo o motivo então, para quem não sabia, agora passou a ter um conhecimento, sabe porque que é utilizado água no processo então aí de compactação do nosso solo aí do nosso BGS. Eu agradeço a visualização desse vídeo, sempre estarei trazendo mais conteúdo para vocês. O que vocês tiverem dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo, ok? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.